Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o seguinte tema A reprodução não foi boa A culpa é do canal agricultor? Pode-se afirmar isso? Então não saia daí, fica comigo até o final desse vídeo Porque você é meu convidado Pessoal, já começando o nosso vídeo Para quem ainda não me conhece Eu sou o Valdecir E esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil Sejam todos sempre muito bem-vindos Pessoal, já vou chegar aqui Todos vocês são convidados a chegar na minha casa aqui, beleza? É, pá Beleza? Pessoal, é ruim andar gravando assim, mas vamos lá Quero bater um papo com vocês de uma forma assim descontraída Contar para vocês, mostrar Para a gente bater um papo sobre esse assunto Falar para vocês o que eu acho Sobre esse tema aí Que muitos têm falado, muitos têm perguntado E eu fiquei assim Eu falei, vou fazer um vídeo Eu terminei de limpar todo o meu canarinho aqui Estava aqui chupando uma melancia Deixa eu pôr uma melancia aqui Todos vocês estão convidados aqui Sabe o que eu lembrei? A hora que eu vi essa facona, essa melancia Eu lembrei, sabe o que? É do tiringa Melancia é tudo de bom, né, pessoal? Falar, falar, falar nisso Tudo que é fruta eu gosto, cara Eu adoro fruta Pessoal, pode falar com a boca cheia, né? Deixa eu falar com vocês Vocês querem? Pena que não tem como passar para o outro lado aí, né? Pessoal, nesse bate-papo descontraído aí com vocês, né? Sobre essa questão, pessoal Reprodução não foi boa A culpa é do canalicultor? Eu vejo muitas pessoas, pessoas falando Ah, a reprodução aqui foi boa porque eu fiz isso, fiz isso Pessoal, se existisse uma mágica ou um segredo, né? Para o sucesso Você pode ter certeza que ninguém ia ter problema com reprodução, né? Então, pessoal Eu falei, vou fazer um vídeo, um bate-papo sobre isso Para conversar com vocês Pessoal, a reprodução dos canários Não depende 100% do canalicultor Até mesmo porque nós estamos falando de vida E quando nós envolvemos vida Então a vida, ela é imprescindível Porque depende, pessoal, de Depende de influências externas Que são a natureza, o sol Influências fisiológicas Que é da própria ave, tá? Então, um canalicultor Ele afirmar que ele sempre Não, a minha reprodução é que é sempre que eu faço isso Que isso não justifica, tá? É claro que o que nós podemos fazer Como, enquanto canaricultor É a limpeza do canario Alimentação equilibrada Água filtrada Grite mineral, né? E pode dar suplementos Couve, tudo bem Você fez isso, pessoal Né? É... Quer dizer que Se eu fazer tudo isso aí Vai dar Vai dar Eu vou tirar Vai ser 100% a minha reprodução Não Por quê? Porque como eu acabei de falar Não depende de você Não depende somente do canalicultor Se dependesse do canalicultor Ninguém ia ter resultados maus Ninguém ia ter uma A reprodução não ia ser tão boa Porque quem quer colocar casal Chocar e não tirar filhote? Ninguém Né? Não é verdade? Então Eu vejo algumas pessoas Que foi bem na reprodução E atribui a isso A ele próprio A reprodução que foi boa Porque eu faço isso Porque eu faço Pessoal Para por aí, tá? Porque é o seguinte A reprodução não depende 100% do canalicultor O canalicultor tem uma parcela Muito grande de contribuição Mas isso não quer dizer Que ele fazendo isso e isso Ele vai ter 100% A reprodução O que eu acabei de falar Que depende de fatores externos Fisiológicos e hormonais Né? Vamos supor assim Então, pessoal Eu vejo muitas pessoas Bater nessa tecla Não sei se é o oportunista Que quer Falando Não Eu faço isso e isso E todo ano Eu tiro tanto de filhote de canário Pessoal Não existe Segredo Não existe Negócio De De Receita Não existe isso aí Tá? É Eu Até me parece Pessoal Eu fico comparando Essas pessoas Como aquelas pessoas Que tem 110 anos 115 anos Né? Que daí vai um repórter Lá perguntar pra ele Olha Como que você conseguiu Tirar Ficar Atingir essa idade 110 anos Aí a pessoa fala Eu só Eu como banana Na tarde Né? O outro fala Ah Eu tomo mel De manhã cedo Pessoal Tem gente que come banana E toma mel De manhã cedo E morre Não vive Aos cento e poucos anos Então Muito É relativo Tá? E eu fico Lembrando isso Com o parâmetro Entendeu? Porque olha só pra vocês verem Vamos Assassinar Em 2017 Eu com 5 casal De canários Com o mesmo manejo Tá? Com o mesmo manejo Eu tirei Média de 75 filhotes Tirei 75 filhotes No todo Quer dizer Vou ficar assim Né? E esse ano Com 9 casais Eu tirei Não chega A 30 filhotes Nós também Temos o caso Aí do Rivaldo Canario Sabrina Um forte abraço Pra você Viu Rivaldo Meu grande amigo E também Pessoa Eu admiro muito Quanto Pessoa Enquanto Canario Cultor Ele em 2017 Que eu acompanho Os vídeos dele Se eu não tô enganado Me corrija Se eu tiver errado Em 2017 Em 2017 A reprodução dele Foi ruim Não foi boa Em 2018 Foi excelente A reprodução dele Ele tirou bastante Filhotes E agora em 2019 Pelo que ele mesmo Falou Não foi tão boa Assim Né? É claro Que ele tirou Bastante filhotes Porque ele tem Muitos casais Né? Mas se for fazer Uma média Como ele disse Não tirou Bastante filhotes O que que a gente Chega à conclusão Você acha Que um cara Que nem o Rivaldo Ele vai mudar O manejo dele Pra pior? Não É que a Canario Cultura Pessoal A reprodução Dos canários Não depende Exclusivamente Do canario cultor Né? 100% Nós temos Uma grande parcela Alimentação Limpeza Manejo Adequado Agora Em relação A reprodução Há vários Fatores Que faz com que A ave Não venha Se reproduzir Bem Né? Com o canário Não venha Ali fertilizar Os ovos Talvez fertiliza Dois ovinhos Uma ninhada De quatro Né? E só pra vocês Entenderem O que eu quero dizer De nove casais Um casal De canário Verde Eu tirei Dezessete Foi quatro De quatro E mais um Filhote Na última Ninhada Dezessete Filhotes Somente De um casal De canário Verde Porque se é o mesmo Manejo Isso é só pra você Notar É o mesmo Manejo Essas pessoas Também tiram Bastante Filhotes Podem ver Que no mesmo Manejo É casal Que não dá Aquilo Tanto de filhotes Que outros Dão Então Depende Muito Do casal Do ambiente Das influências Que esse pássaro Vai sofrer Em relação Ao meio ambiente Beleza? Então pessoal Vamos parar Com esse negócio De falar Ah Pessoas Muitas me perguntaram O que eu fiz De errado Eu faço isso Eu troco a água Água sempre limpinha Eu mantenho sempre limpo O canaril A alimentação Equilibrada Do glute mineral Né? O que aconteceu? Fica tranquilo Meu amigo Não desanime O segredo É não desanimar O ano que vem Tenha fé Que vai ser Muito melhor Eu tenho certeza Entendeu? Muito melhor Tá? Então O vídeo nosso É mais um bate-papo Mesmo em relação Isso aí Então se alguém Você vê Ah Eu faço isso Eu faço aquilo É porque eu dou isso Eu dou aquilo Pessoal Fica até difícil De falar Né? Aí eu não acredito Nisso Eu acredito Que os canários Têm vida própria Depende de um monte De fator O que nós podemos fazer É comprar Na hora de comprar O passo Comprar Mas mesmo Você fazendo Tudo isso Mesmo Você comprando Um exemplar De qualidade Alimentação Tudo isso Vai depender Do sistema Né? Do organismo Da ave Né? Beleza? Então pessoal Então pessoal Quero agradecer A todos vocês Que sempre acompanham Os meus vídeos Sempre deixam Os comentários É Deixa os comentários Aí Como foi tua reprodução Comenta O que você acha O que você pensa Sobre isso Né? Certinho? É Porque muitas pessoas Querendo desistir Achando que está Fazendo tudo errado E não é A canaricultura É paciência Tá? E tem a canaricultura Como um hobby Né? Eu Amo canário Crio canário É E tem a canaricultura Como um hobby Né? Não consigo nem falar Que é um trabalho Né? É Aqui pra mim É um passatempo Maravilhoso Né? Que eu tenho Amo canários Né? Então eu limpei tudo Né? Lavei tudo Nem parece que eu trabalhei tanto Porque eu amo Eu gosto Né? Beleza? Então pessoal Obrigada aí Fala o que você pensa Sobre respeito Né? Ninguém é dono da verdade Não é verdade? Beleza? A melancinha aí Fica com Deus Obrigada pela sua paciência Por me aturar aí Por ficar comigo no zinho E Se você puder ir em Itatiba Vá Faça força Se eu for Eu vou na primeira semana Né? E eu quero encontrar Meus amigos lá Né? É Eu tenho certeza Que eu vou me emocionar Porque tem grandes amigos meus Né? Que eu quero dar aquele abraço apertado Né? Que são pra mim É uma coisa de irmão Né? Beleza? Irmão Não de sangue Mas de Coração Fica todos com Deus E até o próximo vídeo Em nome de Jesus Não de sangue É Beleza? Fica todos com Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tereza Obrigado.